e aí pessoal do youtube bom dia e ao desvio que tá fazendo a desviar do viaduto que é lia e aí estão fazendo esse desvio que para os caminhão passar aí eu vou mostrar para vocês aqui é onde os carros vai passar desviando da br135 aí pessoal o carro vai vindo ali atravessar naquele pedacinho que eu mostrei vocês lá que vai vir lá do outro lado do barranco lá vai vir nesse asfalto aqui ó até chegar nesse outro pedaço aqui de chão e aí caminhão carreta carro pequeno tudo vai passar aqui ó desviando do viaduto ali na frente eu vou mostrar para você dá um curso caminhão vai desviar vai passar por fora do viaduto que eles vão mexer naquele barranco ali ó aquele morro ali eles vão tirar e todo para mexer no viaduto aí pessoal desvia para sair fora daquele viaduto lá passar por fora aqui ó é que eles vão mexer linha para aumentar o viaduto para duplicação da br135 aí quem vier do norte para o sul vai desviar ali onde eu mostrei e quem tiver indo do sul para o norte vai desviar aqui ó onde eu tô passando aqui ó vai passar nesse pedacinho aqui e vai seguir para lá ó mesma coisa que a gente vem para felislândia a placa lá ó o felislândia é sentido brasília vai passar aqui também passar aqui subir para passar do outro lado vai sair lá onde os caminhão tá passando lá do outro lado do viaduto e pegar o outro desvio sentido de felislândia então galera é daqui uns dias vai ter esse desvio aqui vai ser um transtorno por motorista que tiver viajando aqui sentido norte e sul na br3 é 135 é na região de curvela aqui isso aqui é um anda do desvio um dos desvios que eles vão fazer aqui os caminhoneiros aqui ó tá vendo esse desvio que estão fazendo por fora do viaduto aqui é onde os caminhoneiros aqui é onde os caminhoneiros aqui é onde os caminhoneiros vai passar e aí os carros vai desviar aí vai ter que transtorno né galera de fila não vai poder ultrapassar dentro do desvio que o desvio aqui é curtinho é bem estreito é para não ultrapassar dentro do desvio aí pessoal tem que ficar esperto aí na região de curvela galera é tiver correndo muito aí às vezes não vai dar tempo de parar aí pode acontecer acidente mas com certeza vai ter sinalização aqui tudo certinho que a eco vai colocar o pessoal de fazer o desvio aqui tranquilo aí galera vou informar para vocês aqui o km que tem esse desvio o km 619 da br135 minas gerais aí se estiver vindo aí do sul para o norte do norte para o sul aí é o km 619 é o viaduto da que passa por cima da BR um abraço e quem gostar se inscreve no canal e para ajudar deixe seu like e comente aí se gostou do vídeo abraço aí galera e aí e aí e aí e aí